Está no ar, 048 TV Bom dia, bom sábado, está no ar mais um 048 TV com o Quero Carro na TV nesse sabadão maravilhoso. Hoje o programa promete, gente, tem muita novidade, tem muita oferta pra você. Olha, gente, eu já falei pra você, né, aqui você pode comprar com qualidade e segurança. São 13 anos levando até você qualidade e segurança. Pode ter selo, pode ter o que for, mas aqui você tem o selo do Gustavão, né. É a minha imagem sempre levando o melhor até você, para o estado inteiro aqui pela Band. É, a Band é bom demais. Olha só as lojas participantes pra esse sabadão. Assista o programa, Quero Carro na TV.